Esse é o canal dos fluxo caralho, sua lança grava E tá atrás de um namorado Mas se puxa a micha dela é um gato Pé da bairro, não vem se fazer de boba Que nós já sabe sua fama Medio o tempo inteiro ainda quer pagar de santo Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Não adianta ficar de papinho Porque nós já sabe da sua tramonha Fala no Whats que gosta, que ama Mas quando me tromba fica de lorota Pudo igual você só sente amor e piroca Pudo igual você só sente amor e piroca Pudo igual você só sente amor na piroca Fala no Whats que gosta, que ama Mas quando me tromba fica de lorota Pudo igual você só sente amor e piroca Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Pudo igual você só sente amor e piroca Seu único sentimento só rola em cima da cama E se é o Salatiel, caralho só lança brava Ela disse que quer tinha responsa e tá atrás de um namorado Mas se puxa a micha dela é um gato Que quer da bairro, não vem se fazer de boba Que nós já sabe sua fama Mede o tempo inteiro ainda quer pagar de santa Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Pudo, piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Pudo, piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Não adianta ficar de papinho Porque nós já sabe da sua tramonha Fala no Whats que gosta, que ama Mas quando me tromba fica de lorota Pudo igual você só sente amor e piroca Fudo igual você só sente amor e piroca Fudo igual você só sente amor na piroca Fala no Whats que gosta, que ama Mas quando me tromba fica de lorota Fudo igual você só sente amor e piroca Piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama Pudo, piranha não ama, piranha não ama Seu único sentimento só rola em cima da cama É ele né, o Guina Esse é o Salatiel, caralho só lança brabo Só lança brabo Só lança brabo Oh, 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 Guina